No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos, em todo o Brasil começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui no estúdio da EBC Serviços, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvat. Bom dia, ministra, seja bem-vinda. Bom dia, Kátia, bom dia à rede, em todo o país. Na pauta do programa de hoje, os encontros com os novos prefeitos e prefeitas, também o Pacto Federativo e as inscrições dos municípios em seleções do projeto do PAC. A ministra Ideli Salvat já está aqui no estúdio, pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, já está na linha o Rio de Janeiro, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, onde está a Ana Rodrigues. Bom dia para você, Ana. Olá, bom dia, Kátia, bom dia, ministra Ideli Salvat. Ministra, nós estamos acompanhando justamente as notícias recentes da decisão da ministra Carmen Lúcia, do STF sobre a questão dos royalties. Como fica a posição do governo nesse momento em relação a essa decisão, justamente quando começam a ser discutidos os projetos relacionados ao Pacto Federativo? Bom, Ana Rodrigues, em primeiro lugar, a posição do governo, da presidenta, ela foi explicitada e colocada de forma muito clara na sanção de boa parte da legislação que foi aprovada no Congresso e veto a alguns artigos colocando de forma clara que é salutar que tenhamos nos contratos a serem celebrados daqui para a frente uma divisão mais equilibrada entre todos os estados e municípios dos royalties e que os recursos desta riqueza pudessem ser destinados para a educação. Obviamente, nós tivemos uma derrubada de veto, que foi acompanhada por toda a sociedade e isto ensejou uma ação direta de inconstitucionalidade, aliás, várias, são várias ações diretas de inconstitucionalidade, que nós tivemos, neste momento, uma medida cautelar, é uma preliminar, é algo que não está ainda nem definido pela totalidade dos membros do Supremo. Então, nós vamos ter que aguardar, a ministra Carmen Lúcia colocou que provavelmente leva ao plenário do Supremo Tribunal a decisão que ela tomou logo em seguida à Páscoa, então nós deveremos ter provavelmente uma decisão do plenário do Supremo com relação a esta questão. O que é muito importante para todos nós, primeiro, que esta judicialização de uma matéria tão importante e tão relevante não seja demorada, nós temos situações que estão no Supremo para julgamento há mais de 20 anos, tem situação de royalties, que há mais de 20 anos o Supremo Tribunal Federal está aguardando uma decisão definitiva, então nós esperamos que isto não se prolongue, isto não se arraste, e que principalmente, acho que aquilo que a presidenta mais tem enfatizado é que esta riqueza possa ser aplicada na educação, porque a educação é exatamente o futuro, é aquilo que vai consolidar e vai desenvolver de forma extremamente positiva o nosso país, o nosso Brasil. Ana Rodrigues, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, você tem outra pergunta para a ministra Ideli Salvat? Sim, Kátia, com relação ao encontro estadual com os novos prefeitos e prefeitas, qual vai ser o foco dessa reunião por parte do ministério, o ministro Ideli Salvat? O que as questões que a senhora pode destacar como mais importantes da sua pasta nesse encontro com os novos prefeitos e prefeitas? Bom, esta determinação da presidenta de nós realizarmos, em todos os 26 estados da federação, encontros estaduais com os prefeitos que foram eleitos no ano passado, é exatamente para darmos continuidade àquilo que já foi realizado nacionalmente agora no final de janeiro. A presidenta se reuniu com todos os prefeitos e prefeitas do Brasil todo, foram anunciados recursos, obras significativas em parceria com os municípios. Praticamente metade destas obras, o processo de seleção já foi concluído. Por exemplo, o Rio de Janeiro acabou sendo extremamente beneficiado. Foram muitos municípios que tiveram, por exemplo, já escolhidos pavimentação, mobilidade urbana, saneamento. Então, são recursos significativos que o Rio de Janeiro, não só através do Estado, em relação às prefeituras, mas também a muitos municípios. E nós temos agora uma segunda etapa de seleção, mais de 30 bilhões que serão selecionados em termos de pavimentação, saneamento, unidades básicas de saúde, creches, quadras cobertas, maquinários, né, motoniveladoras, retroescavadeiras, cidades digitais, novas unidades do Minha Casa Minha Vida. Então, a orientação é de que nestes encontros estaduais nós possamos levar mais perto ainda dos prefeitos todas as orientações, constituirmos, inclusive, estruturas de acompanhamento e de apoio à gestão. Nós estamos trabalhando isso com os governadores, com as entidades municipalistas de cada um dos estados. E a novidade é o fórum de gestores. O governo federal tem, em cada um dos estados, superintendências, delegacias dos órgãos federais, que trabalham na ponta de forma não articulada. Então, junto com este apoio à gestão municipal, nós vamos estar também nestes encontros estaduais organizando o fórum, ou seja, que o superintendente da Caixa, o do Banco do Brasil, do Ministério da Agricultura, da Educação, do INCRA, do IFAM, do IBAMA, ou seja, todos os órgãos federais que atuam na ponta, possam estar articulados e trabalhando em conjunto para que os problemas não venham para Brasília, que eles possam ser solucionados já lá na ponta, já no próprio estado. Obrigada, Ana Rodrigues, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que participa com a gente dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Hoje estamos com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ministra Ideli Salvat. Ministra, vamos agora a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conversar com a rádio 104FM de Campo Grande, onde está Cleiton Salles. Olá, Cleiton, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Bom dia, Cleiton. Muito obrigado pela participação. Eu queria perguntar o seguinte em relação ao pacto federativo. Em relação a estados que têm a economia em pleno desenvolvimento, a economia mais jovem, o que se pode esperar para esse tipo de estado, com essa economia que está aí, se estabelecendo no cenário nacional? Olha, Cleiton, a presidenta está conclamando e dando condições para que todas as parcerias possam ser executadas. parcerias com os governadores, todos os governadores tiveram um programa de ampliação da sua condição de investimento. Nós temos recursos variados, dependendo, obviamente, da condição econômica de cada estado, mas todos os governadores estão com recursos para aplicar em obras que são definidas pelo próprio governo estadual com as forças políticas do estado. Além disto, a presidenta, nesse trabalho que nós estamos realizando desde janeiro com a seleção das obras, dos projetos, dos convênios, são algo em torno de quase 67 bilhões, que está sendo também desenvolvido em parceria com as prefeituras, com os municípios. Então, este encontro que nós estamos agora realizando, inclusive, em Mato Grosso do Sul, vai ser o segundo estado. O primeiro vai ser Sergipe, o segundo é Mato Grosso do Sul. No dia 1º de abril, nós vamos estar em Mato Grosso do Sul, juntamente com o governo do estado, com a associação dos municípios do Mato Grosso do Sul, realizando todo esse trabalho para que as prefeituras de Mato Grosso possam acessar a todos estes recursos. Além disso, há parceria com a iniciativa privada. Então, nós estamos também com um plano significativo de obras ferroviárias, rodoviárias, aeroportos, portos que estarão sendo elaborados projetos e abertura dessas concessões, dessas parcerias, também para que com o setor empresarial brasileiro nós possamos estar desenvolvendo obras. Eu queria, inclusive, realçar que Santa Catarina, nós estamos numa grande expectativa, porque uma das principais ferrovias que está neste plano é a que vai interligar o Mato Grosso do Sul com o estado de Santa Catarina, cruzando pelo Paraná, para que a gente possa ter a chegada de um dos nossos principais insumos da agroindústria catarinense, que é o milho e a soja, que é produzida aí na região centro-oeste. Então, são obras desta magnitude que estão sendo agora realizadas com a iniciativa privada também. E nós estamos com o debate no Congresso Nacional do fim da guerra fiscal, da unificação do ICMS interestadual. Ontem tivemos, inclusive, uma audiência muito importante na Comissão de Assuntos Econômicos, onde os governadores foram ouvidos. O governador de Mato Grosso do Sul, o André Putinelli, teve a oportunidade, inclusive, de manifestar a sua opinião, dar sugestões. E nós estamos tentando encontrar a melhor alternativa para que este imposto tão importante, o ICMS, ele não continue sendo usado para a guerra fiscal, mas sim para o benefício de todos os estados da federação. Cleiton Salles, da Rádio 104FM, de Campo Grande. Você tem outra pergunta? Eu vou encerrando minha participação por aqui, agradecendo a vocês aí da rádio, a todo mundo, e a ministra Delisalvati. E Cleiton, vá lá no dia 1º de abril, né? Acompanhe o nosso evento, que eu acho que vai ser muito importante. É, a sua emissora vai fazer a cobertura, né? Isso, Cleiton. Obrigada pela participação. Cleiton Salles, da Rádio 104FM, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ministre Delisalvati, nós vamos agora para São Paulo. Vamos conversar com a Rádio Cultura FM, de São Paulo. Gilson Monteiro, bom dia para você. Oi, Cátia, bom dia. Bom dia, ministra. Bom, ministra, a senhora citou há pouco a questão do ICMS. A gente tem acompanhado aí o debate em torno da unificação da alíquota, que é um dos braços do Pacto Federativo que está sendo proposto. Ontem, esse tema gerou bastante polêmica entre os governadores e os senadores na Comissão de Ação dos Econômicos do Senado. É evidente que quando o Estado perde verba, ele não fica satisfeito. E aí, a queda de braços já é grande, no caso dos royalties. Como é que está o otimismo da ministra com relação a esse tema da unificação do ICMS? Olha, Gilson, nós estamos com uma expectativa bastante grande da aprovação. É claro que nós temos muitos assuntos da pauta federativa tramitando ao mesmo tempo no Congresso Nacional. Nós temos ainda a questão dos royalties, que temos que aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem a questão do fundo de participação dos Estados, que o Congresso, inclusive, tem prazo, já venceu, o Supremo deu mais uns meses para que isso possa ser reformulado, ou seja, a forma de distribuir o fundo de participação dos Estados seja, mais uma vez, definida, decidida pelo Congresso Nacional. Tem esta questão da unificação da alíquota do ICMS para acabar com a guerra fiscal, e termos uma legislação mais semelhante entre os Estados, porque hoje nós temos 27, 26 Estados e o Distrito Federal. Cada um tem uma legislação própria, são quase 50 alíquotas diferenciadas, tem aquele processo de viajar a nota, não viaja a mercadoria, viaja a nota, porque às vezes num Estado é mais favorável o ICMS do que no outro. Então, isto é muito importante que a gente tenha capacidade de aprovar. Além disso, o governo também mandou para o Congresso Nacional, também está em debate, e isso tem incidência no Pacto Federativo, a questão das dívidas, do indexador da dívida, do pagamento da dívida dos Estados. Tivemos agora uma decisão extremamente, com grande impacto também sobre a questão federativa, que foi a decisão do Supremo de não aprovar determinada forma de pagamento de precatórios. Havia sido aprovado pelo Congresso Nacional uma forma de permitir que os precatórios menores fossem pagos antes, dos maiores, de ter negociação, inclusive, neste pagamento. Isso foi derrubado e nós estamos aí com Estados com situação muito grave de pagamento precatório. Eu posso estar enganado, mas acho que o Estado de São Paulo, inclusive, é um dos que tem problema gravíssimo com relação a isto, como outros. Então, como você pode perceber, Gilson, assunto sobre a questão federativa é o que não está faltando neste momento lá no Congresso, mas nós estamos otimistas, sim, de poder aprovar, até porque é uma matéria, essa da unificação do ICMS, absolutamente imprescindível para a gente poder ter harmonia entre os Estados, não ficarmos dando benefícios fiscais, que acaba, muitas vezes, beneficiando só grandes empreendimentos em prejuízo da arrecadação, que beneficia a população como um todo. Então, é muito importante que a gente harmonize isso, unifique as alíquotas. Então, nós estamos trabalhando, tem as audiências, tem as conversas, as negociações, estamos fazendo reuniões, inclusive, com muita frequência para podermos aprovar esta matéria. Gilson Monteiro, da Rádio Cultura FM, de São Paulo. Você quer fazer outra pergunta? Vou aproveitar o momento, sim, Kátia. Bom, ministro, estão dizendo aí que essa decisão do governo de se empenhar firmemente aí, nesses últimos dias, nessa questão do pacto, é uma forma de esvaziar a agenda, enfim, os argumentos da oposição. E aí, eu acabo citando especificamente o governador Eduardo Campos, lá de Pernambuco, o senador Aécio Neves também, que são potenciais candidatos à presidência no ano que vem. Os dois usam como argumento a defesa de uma distribuição mais igualitária da arrecadação federal. O que a questão federativa, eu volto a dizer, tem matérias. Matérias que são de iniciativa do governo federal. A presidenta mandou as matérias para o Congresso. Entre elas está a unificação da alíquota do ICMS, está os fundos para compensar, porque quando você unifica as alíquotas, obrigatoriamente tem Estado que ganha, tem Estado que perde. Então, estão sendo criados com recursos do governo federal, os fundos de compensação, compensação entre os Estados e do desenvolvimento regional, como também a questão do indexador da dívida. Essa também foi outra matéria que o governo tomou a iniciativa. Agora, tem outras matérias que não. Essa questão dos precatórios entrou por uma decisão do Supremo, numa deliberação que já tinha sido tomada há um certo tempo pelo Congresso Nacional. A questão do fundo de participação dos Estados, o Supremo tinha dado um prazo, o Congresso não deliberou. Então, digamos, todas essas matérias federativas, a questão dos royalties, está aí colocada de novo também num impasse com o Judiciário, entre a deliberação do Congresso e do Judiciário. Então, tem uma série de matérias que, obviamente, foram de iniciativa, sim, do governo, outras que a conjuntura acabou colocando na pauta. Agora, a responsabilidade de todos, quem é ou quem não é, entende, candidato ou não, entende, é de que nós possamos ter um debate e uma deliberação extremamente responsável, porque o equilíbrio entre os entes federados, entre a União, que tem responsabilidades, os Estados, que têm outras responsabilidades, e os municípios, que têm responsabilidades diferenciadas, precisa ter o equilíbrio para que todos possam cumprir com a sua missão estabelecida na Constituição. Obrigada, Gilson Monteiro, da Rádio Cultura FM, de São Paulo, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministra Idelis Salvat, agora nós vamos lá para o Nordeste, vamos para Recife, Pernambuco. Rádio CBN de Recife, quem está no comando é Jofre Melo. Olá, Jofre, bom dia. Olá, Cátia, bom dia. Bom dia, Ministra Idelis. A gente agradece, em nome da CBN aqui de Recife, mais uma vez, a honrosa participação que vocês nos proporcionam nesse programa tão importante, para trazer informações para o povo brasileiro. Ministra, eu queria saber, a senhora, a gente, Pernambuco e outros estados do Nordeste, como a senhora deve bem saber, passa pela pior seca dos últimos 40 anos. E para piorar ainda mais a situação, a nossa situação aqui do Nordeste, as deconerações fiscais do governo federal, importante para que a economia não desaqueça, para que o consumo possa continuar e fazer a moeda girar. Isso tudo tem um preço e a queda no repasse das verbas dos municípios com relação ao Estado. Isso porque o FPE também houve essa redução. Então, pergunto à senhora, existe no Pacto Federativo algo que preveja que possa solucionar situações como essa? Olha, Jofre, em primeiro lugar, eu tenho comentado com alguns prefeitos e algumas entidades de associação de municípios A seguinte questão, é óbvio que quando a presidência da República, a presidenta Dilma, desonera alguns segmentos, alguns setores, faz uma política de desoneração para que a economia continue girando, Isto é claro que penaliza, digamos assim, a arrecadação dos entes federados. Não tem como não penalizar a arrecadação da União, dos Estados e dos municípios. Agora, a situação que a gente coloca é o seguinte, Eu tenho inclusive usado isso como exemplo, se coloque como um prefeito num país europeu neste momento, aonde a economia não está girando, o desemprego é catastrófico, aonde os direitos e os benefícios do bem-estar social estão sendo retirados, se coloque nesta condição. Quando a presidência da República adota medidas para que nós continuemos tendo esta situação, que é absolutamente diferenciada no Brasil neste momento. Hoje nós vivemos pleno emprego, praticamente, com aumento de renda da população, e numa condição aonde a condição de vida da população é extremamente diferenciada do que hoje nós estamos vivenciando em outros países. Então, nós temos que ter o entendimento da gravidade da crise, as medidas que precisam ser adotadas, e nós precisamos compensar em situações aonde nós temos gravidade maior. Por exemplo, nesta questão da seca, a presidenta já adotou inúmeras medidas. Há reclamação de que não está chegando na ponta. Inclusive, hoje nós vamos ter uma importante reunião com uma parcela de parlamentares do Nordeste, nos procuraram, eles querem fazer o relato. Nós vamos estar levando isto ao ministro da Integração, à ministra da Casa Civil. Tem ordem da presidenta, inclusive, para que novas medidas sejam imediatamente adotadas. Uma delas que tem vindo com muito forte, entende, é de que os recursos que o governo federal repassou para os estados, para os governadores poderem executar obras, perfurar poços, parece que não está chegando na agilidade necessária na ponta, nos municípios. Então, o ministro da Integração já está, entende, com a proposta de repassar de imediato recursos direto para as prefeituras, através, inclusive, do cartão, do cartão que diminui totalmente a burocracia. Então, eu não tenho a menor dúvida que, quando a presidenta chegar agora, da vinda da Itália, tem algumas medidas com relação, até porque ela deve ir ao Nordeste, ela tem agenda, não sei se ela vai manter a agenda sexta-feira do Ceará e segunda-feira de Pernambuco, mas, com certeza, pelo menos uma destas agendas ela deve manter. Com certeza, a presidenta deverá anunciar novas medidas, porque a situação que nós temos que compensar em situação crítica como esta, de falta de água, de falta de condição para que a população enfrente este desastre natural que é a seca, que é uma das mais graves, eu não tenho a menor dúvida de que tem que ser feito sim. Agora, não é possível você enfrentar uma crise econômica, da gravidade que nós temos no Brasil, sem que todos participem. Não é justo, entendeu, que só a União arque com o enfrentamento da crise. Então, a União, os Estados e os municípios têm que ter a sua parcela e nós temos a sensibilidade de que, em situações especiais como esta, da seca, sejam tomadas medidas extraordinárias. Jofre Melo, da Rádio CBN de Recife, você quer fazer outra pergunta para a ministra Idelis Salvat? Sim, gostaria. Só concluindo, da ministra, aquela história, não se pode ganhar de um lado sem perder de outro. Então, eu queria saber um pouco mais sobre essa questão do Fundo de Desenvolvimento Regional. Como é que seriam destinados esses recursos para os Estados? Olha, este Fundo de Desenvolvimento Regional, ele está junto com o Fundo de Compensação pela Perda do ICMS que alguns Estados deverão ter quando você unifica. porque hoje nós temos alíquotas de 12%, de 7% e o projeto é de que nós tenhamos alíquotas entre os Estados apenas de 4%. Então, vai acontecer perda. Então, os Estados que terão perda, pelo dobro do tempo da unificação da alíquota, estes Estados terão a compensação. E o grande motivo da guerra fiscal é de que o zeramento do ICMS ou a redução do ICMS para alguns empreendimentos é que é o motivador de determinadas empresas, determinados empreendedores se instalarem em determinadas regiões. Então, o Fundo de Desenvolvimento Regional, ele vai funcionar fundamentalmente no financiamento e nas políticas de atração destes empreendimentos para as regiões que precisam ter diferencial. Mas, tanto o Fundo de Compensação entre os Estados como o Fundo de Compensação para o Desenvolvimento Regional está, neste momento, em debate no Congresso. Está em debate através de uma medida provisória, que está em uma comissão especial mista da Câmara e do Senado. Portanto, o detalhamento, como vai funcionar, muitos governadores estão exigindo, inclusive, que este fundo seja constitucional, para que não paire qualquer dúvida, nem tenha qualquer descontinuidade no fluxo de recursos. Então, isso tudo está, neste momento, em debate. E eu acredito que deveremos ter a aprovação com o aprimoramento, que o debate, feito tanto pelos parlamentares quanto governadores e prefeitos, vão fazer agora durante a tramitação. Obrigada, Jofre Melo, da Rádio CBN de Recife, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Para quem ligou o rádio, eu sou Cátia Sartório, estamos hoje com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideri Salvat. Ela participa com a gente, conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, agora vamos para o norte, Belém do Pará, Rádio Marajoara, lá de Belém, onde está Silvinho Santos. Oi, Silvinho, bom dia. Bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia aos ouvintes. Ministra, gostaria de começar fazendo uma pergunta. O próximo encontro estadual será em Aracaju, no próximo dia 26. Quais os principais pontos que serão colocados em pauta? Bom, Silvinho, em primeiro lugar, nós estamos com um calendário que prevê a realização do encontro em todos os estados, se a gente der conta. Provavelmente, até julho, nós vamos fazer o encontro em todos os estados. Então, os que já estão marcados com data, já é o de Aracaju, agora dia 26, Sergipe, o do Mato Grosso do Sul, no dia 1º de abril, e depois nós vamos ter, provavelmente, já está quase para bater o martelo, o do Espírito Santo e da Bahia, na semana de 11 e 12 de abril. Então, vai chegar aí a Belém também, no Pará, no mais tardar, até o final de julho nós estaremos completando. O principal, as tarefas destes encontros. Primeiro, nós vamos estar dando todas as orientações a respeito das grandes linhas de investimento e de programas e de parceria do governo federal com as prefeituras. Vamos reproduzir para a realidade de cada um dos estados aquilo que nós fizemos nacionalmente, ou seja, o que é que na área da saúde tem de fundamental a ser feito, realizado entre o Ministério da Saúde e as prefeituras, no Ministério da Educação, no Ministério das Cidades. Então, são os programas federais que estão sendo feitos em parceria com prefeituras. Então, vai desde creche, quadras cobertas, a questão do Minha Casa, Minha Vida, do saneamento, da pavimentação, do maquinário, das estradas vicinais, do desenvolvimento local, da inclusão, os programas do Brasil Sem Miséria, que tem uma parceria muito forte, porque quem cadastra as famílias são as prefeituras e elas têm benefício, elas têm diferença no recebimento, por exemplo, criança do Bolsa Família, que está matriculado em creche municipal, a prefeitura recebe um adicional 50% a mais de repasse quando tem criança do Bolsa Família. Então, todas estas explicações, orientações e parcerias vão ser detalhadas para a realidade de cada um dos estados. Além disso, nós vamos estar instalando aquilo que eu já falei no início do programa, do Fórum dos Gestores, ou seja, todos os órgãos federais que têm superintendência, delegacia, representantes no Pará, estarão sendo articulados para que eles possam atuar de forma mais harmônica na ponta, para a gente não ficar trazendo para Brasília todo e qualquer problema. Por exemplo, nós vamos ter lá um conjunto do Minha Casa Minha Vida, precisa ter uma desapropriação, precisa, às vezes, essa desapropriação estar vinculada ao serviço do patrimônio da União. Então, não precisa trazer este problema para cá, entendeu? Vamos tentar equacionar junto à prefeitura. Já resolve lá mesmo. Já resolve lá, sem precisar trazer aqui para Brasília a solução de um problema local. Nós vamos estar também articulando e organizando, em parceria, dependendo de cada estado, com os governos estaduais, com as entidades municipais, o apoio à gestão, equipe técnica, para poder estar apoiando os prefeitos. Porque é o seguinte, uma cidade como Belém, com certeza, tem uma boa equipe técnica. Deve ter, eu não tenho a menor dúvida. Agora, um município menor, do interiorzão, lá do Pará, talvez tenha dificuldade de ter um bom engenheiro, um bom sanitarista para elaborar os projetos. Então, nós queremos também ter este apoio técnico para que as prefeituras, principalmente as menores e as médias, possam ter condições de apresentar os seus projetos, acompanhar as obras. Esta é a dinâmica do que nós vamos estar realizando em todos os estados. Obrigada, Silvinho Santos, da Rádio Marajoara, de Belém do Pará, pela participação. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está no nosso site, em www.ebc-serviços.com.br. Ministra Idelis Salvat, vamos agora a Santa Catarina Blumenau, falar com a Rádio Clube de Blumenau AM, Charles Sping, bom dia. Bom dia, bom dia, ouvinte, bom dia, ministra. Ministra, sobre o Pacto Federativo, O primeiro projeto é a resolução que unifica as alíquotas do ICMS no país. Na prática, ministra, essa unificação pode trazer quais benefícios aos estados? Bom, em primeiro lugar, traz um benefício significativo para o país, porque hoje, além da guerra fiscal, você pega toda e qualquer empresa que atua, compra ou vende, produz num estado, distribui e vende em outro, todas essas empresas acabam tendo uma sobrecarga imensa de acompanhamento, de identificação dos problemas fiscais, porque as alíquotas e a legislação do ICMS é absolutamente diferente de estado para estado. Então, o Brasil, acho que é um dos raros países no mundo que o imposto referente à circulação de mercadoria é imposto provincial, é imposto estadual. Na maior parte dos países, eu diria quase que na totalidade, esse é o tipo do imposto que é da federação, ele é da União. Então, aqui no Brasil, esta pulverização de legislação acaba trazendo muita dificuldade, muito problema de acompanhamento e, inclusive, de fiscalização. Então, é muito importante, simplifica e, veja bem, nós estamos, nesta unificação, reduzindo também a alíquota interestadual, que hoje é de 12,7%, a proposta é ser uma alíquota única de 4%, naquela lógica de desonerar, de reduzir a carga tributária. Nós estamos desonerando a Folha, estamos desonerando pontualmente para enfrentar a crise, outros impostos, mas é fundamental que a gente tenha também na unificação, não é só unificar, é reduzir a alíquota do ICMS interestadual, que acaba trazendo um grande e um bom efeito para a economia, gerando emprego e desenvolvendo os setores econômicos de todo o país. Obrigada, Charles Sping, da Rádio Clube de Blumenau AM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Ideli Salvat, agora Curitiba no ar. A Rádio Iguaçu AM 830, de Curitiba. Eduardo Campa, bom dia para você. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, Ministro Ideli Salvat. Ministro Ideli, a gente tem notícia de que a grande maioria dos estados está com pendência no cadastro único de convênios. O Paraná, aliás, é um estado com mais pendências no, diríamos, SPC do governo federal. O governo vai procurar ser mais malhado, flexível, ou essas pendências precisam ser resolvidas em tempo hábil para que os estados tenham acesso à concessão de empréstimos ou convênios. Eduardo, em primeiro lugar, deixa eu cumprimentar você, os ouvintes, e dizer o seguinte, a lei exige que tanto o governo federal, governo estadual e prefeitura cumpra com aquilo que é exigido no sentido da transparência, de poder efetivar os seus pagamentos, cumprir. Uma das principais questões que está colocada para boa parte deste registro no cadastro negativo é relacionado a dívidas com o INSS. Então, esta é uma questão, inclusive, que nós estamos com uma medida provisória reabrindo, mais uma vez, a renegociação desta dívida, dando prazo, dando condições para que boa parte das prefeituras possam, com esta renegociação, ter o seu cadastro positivado, ou seja, que saiam do cadastro negativo e possam conveniar. Agora, tem determinadas situações, prestação de contas, apresentação de documentação de execução de obra, isso tudo é muito importante que as prefeituras façam conforme a exigência da lei. Aquilo que está ao nosso alcance, nós estamos acompanhando, inclusive com iniciativa da própria presidenta, quando mandou a medida provisória para esta renegociação da dívida. Agora, estes nossos encontros estaduais com a constituição de grupos, de estrutura de apoio à gestão, também tem como objetivo, porque, às vezes, a prefeitura fica registrada lá no cadastro por problemas de documento, coisas que podem ser resolvidas, entende, de forma com bastante tranquilidade, desde que haja uma boa orientação. E é por isso também que nós queremos este apoio à gestão municipal, principalmente para ajudar os pequenos municípios que têm, muitas vezes, deficiência de equipe técnica para poder estar adequado às exigências legais. Mas é nossa preocupação e um dos motivos, inclusive, que nos leva a ir a todos os estados e fazer este olho no olho com os nossos prefeitos e prefeitas. Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu AM 830, de Curitiba, no Paraná. Obrigada pela participação. Ministra, vamos agora a Palmas, no Tocantins, conversar com a Rádio 96FM, de Palmas, onde está Rubens Gonçalves. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cárcia Sartori. Bom dia, ministra. Ministra, é um prazer falar com a senhora. Olha, os governadores... Recentemente voltou a cena aí a discussão do Pacto Federativo, os governadores dos estados e do Distrito Federal reuniram-se aí com os presidentes da Câmara e do Senado recentemente para discutir este pacto. Hoje, segundo a Agência Brasil, será a vez dos prefeitos e das capitais. No caso dos governadores, as principais reivindicações apresentadas foram mudanças na indexação das dívidas, participação na Receita, e um dos principais é o limite para transferência de encargo a estados e municípios. Como o governo federal analisa essas reivindicações, quais propostas, o governo considera razoáveis, plausíveis, enfim, é execuíveis até este momento. Bom, Rubens, eu vou dizer assim de forma um pouco, até um pouco sincera, né? Quando você abre um debate como este, que está colocado no Congresso Nacional, onde nós estamos discutindo nova fórmula para redistribuir o fundo de participação dos estados. Ainda a remanescência lá da discussão dos royalties. A questão da unificação do ICMS, a criação dos fundos, a questão do indexador e do limite de pagamento da dívida. A questão dos precatórios pela decisão agora do Supremo Tribunal Federal. A questão do, que eu ainda não comentei aqui, nós temos lá tramitando no Congresso também, a questão do comércio eletrônico, né? Que hoje está muito centralizado, praticamente quase que num único estado, onde as empresas que vendem pela internet são sediadas, quando deveria ser uma distribuição mais equitativa entre todos os estados. Ou seja, quando você coloca tantos temas ao mesmo tempo, né? Alguns por iniciativa da própria presidenta, outros por uma conjuntura, né? De questões aí de decisões do judiciário ou de tramitação, né? De iniciativa do próprio Congresso. É muito normal que a gente acabe tendo a seguinte situação. Ninguém quer perder e todo mundo quer ganhar. Então, isso não existe, né? Não existe nenhuma equação aonde todos ganhem e ninguém perca, né? Então, tem que ter ajuste. Então, como eu vou dizer, se no caso do comércio eletrônico tem o estado que cedia, que é hoje o grande arrecadador do ICMS, quando você distribui isto para outros estados, compensa, entende? De alguma forma, algum prejuízo que outros estados vão ter quando você unifica a alíquota do ICMS. Então, é uma equação difícil de montar, mas é uma equação aonde alguns vão perder em algum tipo de aprovação de matéria, outros vão perder em outros e todos têm que, no final, ter um equilíbrio. Porque, volto a dizer, existem questões, responsabilidades, responsabilidades que a União, ela precisa responder. A União responde pela segurança nacional, pela seguridade nacional, né? Todo o sistema previdenciário do país responde, né? Por uma série de tarefas que são da responsabilidade da União. Tem outras que são dos estados, tem outras que são dos municípios e todos precisam ter a arrecadação equivalente para poder dar conta e responder a estas responsabilidades constitucionais. Obrigada, Rubens Gonçalves, da Rádio 96 FM de Palmas, no Tocantins, pela participação. E lá de Tocantins, vamos à Goiânia, conversar com a Rádio Brasil Central de Goiânia, onde está Écio Santana. Bom dia, Écio. Olá, bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Ideli. Se os projetos forem aprovados separadamente ou se um deles forem rejeitados, haverá prejuízos no relacionamento do governo com as prefeituras, ministra? Olha, nós esperamos ter uma aprovação de um conjunto de projetos. Eu volto a dizer que tem algumas questões, por exemplo, que no ano passado nós avançamos. Aquele incentivo que estava sendo dado por alguns estados para beneficiar importação de produtos por portos, que isto acabava afetando, porque é o seguinte, numa crise internacional, se você dá benefício fiscal para a entrada de produto, ou seja, para a importação, o que é que você está estimulando? Você está estimulando o emprego fora do Brasil e não dentro do Brasil. Nós conseguimos, foi um trabalho bastante difícil, teve que ter compensações para os estados que tiveram prejuízos, como o Espírito Santo, como Santa Catarina, como Goiás. Então, teve compensações. Hoje, os governos desses três estados receberam, inclusive, recursos para poder fazer obras, para compensar esta perda. Então, foi algo que nós conseguimos avançar o ano passado. Este ano tem todas estas matérias tramitando. Então, nós vamos ter que ir aprovando com o equilíbrio mantido entre União, estados e municípios. Então, esta é, digamos assim, a nossa maneira de buscar avançar, porque a questão tributária, a questão federativa, no Brasil, ela é muito complexa, ela é muito pesada, e a presidenta está muito, assim, obstinada na história da competitividade. Então, baixou a tarifa de energia elétrica, tem toda esta verdadeira cruzada para continuar baixando os juros, e os impostos. E é impossível você ter avanços, entende, na redução dos impostos se você não enfrentar, como este caso aí da alíquota interestadual do ICMS. Vai ser difícil aprovar? Eu não tenho a menor dúvida. Mas não é impossível e é absolutamente necessário. É, Sil Santana, da Rádio Brasil Central de Goiânia, obrigada pela participação. E aí, de Goiânia, vamos a Maceió, nesse giro pelo Brasil, né, ministra? Nossa, que paizão grande. Vamos a Lagoas falar com a rádio difusora M de Maceió. Marcos Vasconcelos está no comando. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra Ideri Salvat. Os prefeitos, eles reclamam que estão sem recursos, né, e cada vez mais estão arcando com programas que foram criados e repassados pelo governo federal. Inclusive, muitos desses programas, eles só têm até o trabalho de gerenciar, já que os recursos estão vindo. Um exemplo claro, num projeto, as creches. Muitos prefeitos aqui em Alagoas não estão interessados na implantação das creches. Aqui em Alagoas também, é comum o prefeito fazer a política da ambulância. Adoeceu, joga o doente numa ambulância e traz aqui para Maceió, para o Hospital Geral do Estado. Com esse pacto, os prefeitos serão orientados e terão acompanhamento quanto à aplicação desses recursos? Porque, se não, pode ser mais uma torneira aberta com recursos aí para os gestores, né, enriquecerem cada vez mais. Olha, Marcos, nós temos uma política muito clara de focar em projetos estratégicos e projetos que estão sendo realizados em parceria com os governadores e os prefeitos. Então, eu vou dar, inclusive, dados que nós temos aí do Estado de Alagoas. O Estado de Alagoas tem recebido, por exemplo, do Bolsa Família, que é um recurso que vai direto para as famílias, impacta a economia local, né, no caso de Alagoas, nós temos aproximadamente quase que meio bilhão anual, né, que está sendo injetado diretamente na economia de cada um dos municípios alagoanos. Isso não é um recurso que vai direto para a prefeitura, mas, obviamente, isto impacta aquele atendimento que, caso este tipo de recurso não fosse, né, alocado, direcionado, acabaria demandando para o prefeito atender, né, boa parte destas famílias. O Minha Casa Minha Vida, né, nós temos também um recurso, é uma política centrada, né, que tem as parcerias com as prefeituras, onde elas não colocam recursos, elas têm apenas que viabilizar, né, a parte de infraestrutura para a construção, né, destes conjuntos habitacionais, destas moradias, que é algo também muito importante que nós tenhamos, né, e, no caso de Alagoas, é 1 bilhão e 767 milhões que, né, já foram alocados aí. Então, para nós, é muito importante que isto tudo se viabilize. No caso, por exemplo, das creches, tem a parceria para a construção, o recurso vem para a construção, mas a manutenção das creches e se a prefeitura viabiliza, né, permite, né, através da sua política que as famílias do Bolsa Família, né, as crianças das famílias do Bolsa Família tenham a matrícula garantida, além do repasse normal, tem ainda mais 50%. Então, tem as parcerias nos projetos estratégicos, tem os recursos e é muito importante que a gente vá aprimorando. Tem problemas? Obviamente que tem problema. Nós estamos agora com um problema que eu espero que, de uma vez por todas, a gente consiga solucionar. A falta de médicos. O programa Saúde na Família, boa parte dos municípios não consegue contratar médicos. Não tem médicos que se disponham a trabalhar, entendeu, no interiorzão, né, do nosso país ou nas periferias das grandes cidades. Inclusive, uma das alternativas hoje, a Frente Nacional de Prefeitos, hoje, no documento que entrega aos presidentes da Câmara do Senado, inclusive está reivindicando que se abra, nem que seja durante um período, a contratação de, já que os médicos aqui no Brasil não têm médico em número suficiente, e a grande maioria está concentrada nos grandes centros, não quer ir para o interior, então que se contrate durante um período, tudo, entende, médicos estrangeiros para poder atuar e a gente poder ter o atendimento. O governo federal paga, né, tem inclusive o recurso do governo federal para pagar médicos, entende, para ir para o interior e para as periferias, e está faltando profissional. Então, nós temos que ir encontrando as soluções para que a população seja atendida, né, Então, acho que esse é o grande objetivo aí de todos nós. Obrigada, Marcos Vasconcelos, da Rádio Difusora AM, de Maceió, Alagoas, onde acontece o primeiro encontro estadual com novos prefeitos e prefeitas no dia 26 de março. Não, não é Alagoas, é Sergipe. Ah, é? É Sergipe, Aracaju. Não, nós estávamos falando agora com Alagoas, agora que nós vamos falar com Alagoas. Ah, agora que nós vamos para Aracaju, desculpa, eu confundi aqui. É que são tantos, né, mas é bacana, né, ministro? Muito bom. Vamos agora, então, falar com Aracaju, Sergipe, a Rádio Liberdade 930M de Aracaju. Olá, Gabriel Damasio, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro Ibeli, bom dia, ouvintes da ABC, da NBR. Bom, está confirmado esse encontro aqui em Aracaju e há indicações de que a presidente Dilma, ela vem aqui para Sergipe para participar desse encontro. E nessa pergunta que eu vou fazer, eu queria que a ministra confirmasse se a presidente Dilma vem ou não. Agora, um dos assuntos que vai ser discutido, provavelmente, é uma questão que envolve as dívidas das prefeituras junto ao INSS. Inclusive, tem uma medida provisória, a 589-12, que foi discutida numa reunião recente de um deputado, o Sergipe Pano, que organizou isso. E as prefeituras, elas reclamam que as dívidas das prefeituras com o INSS estão muito altas e exigem uma renegociação dessas dívidas. E há uma reclamação geral dos prefeitos de que é um grande impedimento para os gestores públicos poderem tocarem essas finanças. Essa medida provisória, ela atende à reivindicação dos prefeitos de renegociar essas dívidas? E não só com o INSS, mas também com outros órgãos do governo federal? E se essa questão, ela também vai ser discutida nesse encontro que vai ter aqui em Aracaju, com indicações da presença da presidente Dilma aqui? Bom, Gabriel, em primeiro lugar, infelizmente, nós não vamos poder contar com a presidenta em Aracaju, porque neste dia ela vai estar na África, na África do Sul, no encontro dos países que compõem os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul. Então, nós não teremos a presença da presidenta. Mas vamos ter vários ministros que vão estar participando e podendo dialogar. Nesta questão da dívida, você mesmo já colocou, tem a medida provisória, ela está em debate, inclusive, acho que tem grande probabilidade de, na semana que vem, nós termos a aprovação na comissão, já com avanços que foram negociados, melhorando, inclusive, o texto e as condições de renegociação destas dívidas, que o relator, o senador Romero Juca, ao longo desta semana, está aprimorando, aperfeiçoando o relatório. E eu quero dizer para você que aquilo que os prefeitos estão reivindicando também foi uma deliberação e uma ordem da presidenta, que é a questão do encontro de contas. Porque nós temos prefeituras que devem para o INSS e tem dívida do INSS com as prefeituras. Servidores que foram aposentados, que trocaram de regime de previdência. Então, isto é algo que também já está ordenado pela presidenta para fazer este encontro de contas. Então, com certeza, nós vamos poder, aí no dia 26, detalhar isto para os prefeitos que estão com esta situação de dívida e de encontro de contas necessário a ser feito. Obrigada, Gabriel Damasio, da Rádio Liberdade 930 AM, de Aracaju, Sergipe, pela participação. Vamos, então, agora, a São Luís do Maranhão, conversar com a Rádio Mirante, de São Luís do Maranhão. A pergunta é de Roberto Fernandes. Bom dia, Roberto. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra. É um prazer estar participando do programa. Ministra, a Confederação Nacional dos Municípios, numa pesquisa divulgada agora, revela que há um endividamento enorme dos municípios. Segundo esta mesma pesquisa, 62% dos prefeitos que foram vivos, um total de 3.810 prefeitos, afirmaram que o FPM, os recursos correntes, o FPM e o ICMS, não são suficientes para que eles possam colocar a casa em ordem. E nós sabemos que as políticas públicas, elas se efetivam exatamente no município, as políticas como saúde, educação, segurança, infraestrutura, esporte, etc. Para que, de fato, esses municípios possam sair dessa situação de encontro, de endividamento, da incapacidade de pôr em prática essas políticas públicas, porque não deveríamos ter uma rediscussão do bolo financeiro do país, onde a União tem a maior concentração desses recursos. Nós deveríamos ter uma melhor distribuição desses recursos, com os municípios tendo capacidade de arrecadar mais, de ter mais para poder aplicar essas políticas públicas, ministra. Olha, Roberto, em primeiro lugar, nós já relatamos aqui inúmeras matérias que estão tramitando no Congresso Nacional e todas elas tendem a trabalhar esta questão da redistribuição dos recursos. Como eu já disse antes, você tem que sempre prestar atenção nas responsabilidades de cada um dos entes federados, e todos eles têm que ter capacidade da sua arrecadação de dar conta da responsabilidade que têm. O governo federal tem adotado uma política de convênios e de repasse de recursos para áreas estratégicas, porque é de fundamental importância que todo o Brasil trabalhe voltado para superar determinados desafios. Por exemplo, o déficit habitacional brasileiro, que é imenso, está agora sendo enfrentado com a política do Minha Casa Minha Vida. Então, esta é uma política prioritária do governo federal. Então, tem tido repasse, tem tido parceria com as empresas habitacionais dos estados, com as prefeituras diretamente, para que a gente possa ter moradia digna para todos os brasileiros. Outra política que é também uma política nacional, dada a gravidade da situação que nós temos no Brasil de saneamento básico, é exatamente os recursos que vêm sendo alocados. Então, nós temos tido um volume maior de repasses do governo federal para estados e municípios, mas tem sido também vinculado a determinadas políticas estratégicas, na área do saneamento, na área da habitação, na área da educação creche, na área do esporte, das quadras cobertas. Ou seja, nós temos tido este volume maior de recursos passado da União, mas sempre vinculado a políticas públicas, mais estratégicas para que o Brasil, como um todo, possa ofertar esta melhoria de condição de vida para a população nestas áreas estratégicas. Então, nós temos esse debate federativo com todas estas nuances que estão colocadas no Congresso Nacional, e, além disso, uma política deliberada, eu diria até obstinada, da presidenta de fazer as parcerias e passar para quem executa na ponta, normalmente quem executa na ponta são as prefeituras, estes recursos, mas recursos, volto a dizer assim, alocados em áreas estratégicas. Habitação, saneamento, educação, questão da saúde, para que a pulverização não acabe não atingindo as questões centrais que nós temos aí de resolver. Obrigada, Roberto Fernandes, da Rádio Mirante, de São Luís do Maranhão, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Delisalvate, vamos agora a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conversar com a rádio da Universidade AM, a rádio da URGS. Quem está lá é Giana Rã. Olá, Giana. Olá, bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Ministra, dentre as ações do governo federal voltadas para a região sul, quais a senhora destacaria que poderão ser tratadas quando acontecer o encontro com novos prefeitos em Porto Alegre? Giana, nós vamos tratar, neste encontro estadual, priorizando, inclusive, os ministérios que têm volume significativo de obras, de convênios, de recursos destinados. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem concreto. O Ministério da Integração tem, no sul do país, obras mais voltadas para algumas questões que têm a ver com estiagem e desastres naturais. Então, o Ministério da Integração tem uma incidência com obras e parcerias nos estados do sul. Então, nós teremos uma participação do Ministério da Integração proporcional a esta inserção que ele tem com os estados do sul. O Ministério da Integração é imprescindível à sua participação, por exemplo, em todo o Nordeste. Porque lá no Nordeste, um dos nossos principais problemas é a questão do acesso à água, a universalização do acesso à água, através das cisternas, dos açudes, da transposição das águas do Rio São Francisco. Então, eu estou dando este exemplo que, para cada estado, nós vamos ter o diagnóstico do que é relevante para que a gente possa ter a presença de ministros, salas de atendimento, palestras orientando o que já está em andamento, o que precisa ser aperfeiçoado. Eu não tenho a menor dúvida que no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, como no Paraná, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, até por conta da nossa economia ter muito vinculado à agricultura familiar, eu não tenho a menor dúvida de que as ações das prefeituras, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vão ter destaque no encontro estadual que nós vamos realizar. Então, para cada estado, nós temos uma realidade agora. Obrigatoriamente, todos terão o Ministério das Cidades, porque nós temos habitação, saneamento, pavimentação em todos os estados, como eixo forte de atuação. Só lembrando que os encontros estaduais com novos prefeitos e prefeitas começam no dia 26 de março, lá em Aracaju, em Sergipe. Ministro Ideli Salvat, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, mais uma vez, muito obrigada por sua participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Eu é que agradeço um bom dia a todos e que a gente tenha sucesso no debate das questões federativas que está nesse momento no Congresso Nacional. Acho que todos nós temos que acompanhar atentamente e eu reforço o convite em cada um dos estados que nós estivermos participando daqui até o final de julho, a presença da imprensa, das rádios, que é um meio mais democrático de comunicação do nosso país, que eles possam estar acompanhando muito atentamente e divulgando, nos ajudando a divulgar junto às prefeituras. Obrigada, ministra. E a todos que participaram conosco dessa edição, meu muito obrigada e até o próximo programa.